Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Mãe do acelerado de Jesus, revelamos que somos fãs de uma cirânia! Luz a raça, Luz a raça, Luz a raça Amor! Luz a raça Amor! 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 Só nos anuncio, paus, a guerra Só nos que chamam a vitória Levando o medo distorcido A vitória nação Só som em sua alma e até mesmo Só em criação Só som em sua alma e até mesmo Só em criação E os que chamam a Jesus Na escravidão Na escravidão Na escravidão Na escravidão A distorção dos palhaços É uma colisão A distorção dos palhaços É uma colisão A distorção dos palhaços É uma distorção Mas um coração Mas um coração Mano boy Mano coração Mano coração Mano coração Música Música Glória a Deus Não demora muito a Bíblia Babilônia, que é o chão, amém? Porque somos verdes, verdades Amém? Quem quer verdades, ele levanta a mão, amém? Glória a Deus Que verdades Rádio de Móveis Música Nomenagem ao modernista, Rádio Escolha é Rádio Escolha Gó, gó 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 Meu velho como terra, todo homem renaçou Abate uma palavra, meu poder ia imaginar Meu velho como terra, todo homem renaçou Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Mas o Pai da Sol é prazer a luz, todo mundo te aconhece Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Mas o Pai da Sol é prazer a luz, todo mundo te aconhece O sol e seu nome deixou a amadação Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Mas o Pai da Sol é prazer a luz, todo mundo te aconhece Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Amado, eu sou Jesus, a sua corrente já errei Mas faz àpe dos rost bento, mais faz àpe dos rostos Mais faz àpe dos rost discéumos Presta-te a ser óhum dos solidários Santo, santo, santo assurrão, amém? Sem ele, sem estarmos forjados em sua armadura, nós não somos nada. Amém? Por isso, fortificá-los na armadura do Espírito Santo. Essa aí vocês vão ter que me ajudar, amém? Minha voz não tá muito boa, já chumpei o meu carro hoje, mas me ajudou muito. Irracional. 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 O momento se trouxe a pior que o mal e o mal. De que vale toda a ciência, seu trabalho para virar. Sem cuidar para o mal, o homem é tão racional. Sem cuidar para o mal, o homem é tão natural. O momento em todos os dias, o mesmo é que eu dançar. A razão é o mesmo, o criado e a tenta da raça humana. O que é o mal, o alcançado, o amor sem cuidar. O que é o mal, o amor sem cuidar. O que é o mal, o amor sem cuidar. O que é o mal, o amor sem estimado. O que é racional. O homem é felicidade, o ser igual é o animal. O homem é feliz que já deixe, o mal e o mal. O animal, o x~~ O animal, o mal. O animal, o mal. Anima! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me diga a pena de uma vez 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 A pena de uma vez Me diga 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 a pena de uma vez A pena de uma vez Me diga a pena de uma vez Me diga a pena de uma vez Santo, santo, santo de nós Que sabemos Breve está a tua volta Amém Glória a Deus Caiu a Babilônia E por isso protestamos Protesto Jesus, o céu, o Senhor Amém 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 Seguindo caminho, respeito, mais prazos da luz A gente vai enrolar a vida do que Mas tem uma chão de luz Que pode passar, você já falou A nossa cena, a gente vai enrolar a vida do que A gente vai enrolar a vida do que Música 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 Glória a mim, glória a Deus, e nele não há condenação, amém, ainda que as pessoas falem, ainda que as pessoas critiquem, que a família julgue, nele não há condenação, amém, glória a Deus, Deus não quer sacrifício, Ele quer um bom coração, Ele quer o livre coração a Ele, entregue de todo o coração, amém, não sou muito bom às vezes de falar as palavras, acho que falta um pouco de oxigênio na mente, mas acho que todos entenderam, amém, Deus quer o coração inteiro do homem, Ele não quer sacrifício, amém, não tem uma receita própria para isso, em Jesus nós temos salvação, condenação no mar. Glória a Deus, é uma baladinha para a gente fechar, se nós quiserem fechar os olhos para botar o coração, Deus, Jesus, Jesus morreu e dá-me salvação, depois ação de sofrer, Jesus morreu e dá-me salvação, Naquela cruz ele ressuscitou, Jesus Jesus porém dar um salão Ah, 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 ah Ressuscitou, Jesus Jesus porém dar um salão Naquela cruz ele ressuscitou, da morte era a boa vida Me deu a sangue alheia Não tirou a vida e me deu a chance a vitória O inimigo não pode, não poderá se levantar O inimigo não pode, não poderá se levantar Jesus, não vai me salvar Jesus, não vai me salvar Aquela cruz ele, ressuscitou Jesus, Jesus, não vai me salvar Ressuscitou Jesus, Jesus, não vai me salvar Aquela cruz ele, ressuscitou Conternação não vai Não há cruz ele, ressuscitou Jesus, não vai me salvar A Ch tria cruz ele, ressuscitou A Ch tria cruz ele, usatriz ele, ressuscitou Música Estou seguindo a Jesus Cristo Vou pro caminho Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Atrás não volto Não volto não Estou seguindo A Jesus Cristo Nesse caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Atrás do mundo Jesus é o meu Jesus é o meu Onipotente Eu esqueci essa chefe Acho que é três acordes Vai sim Pessoal pegando de surpresa O R.M. Soares Passou os acordes pra gente Amém 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 Pra pessoas que serviam ao Senhor Pra conquistar o mundo Porque de três vem mais três E de seis vem mais três E juntando E juntando tudo vai vir mais e mais e mais e mais e mais pessoas Até o Cristo Eu queria chamar os irmãos que estão aí fora Pedir que acendessem as luzes Cortassem as pisca-piscas E por um momento E por um momento Meditar-se na palavra do Senhor Só um minuto Só um minuto Para ter a palavra Amém 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 Está aí em Provérbios Capítulo 1, versículo 29 Amém Provérbios Capítulo 1, versículo 10 Versículo 29 Amém Aleluia Queria pedir pros irmãos do hoje pra fora Mas que escutassem a palavra do Senhor E que guardassem ela no coração Diz assim a palavra do Senhor O caminho do Senhor É fortaleza para os retos Mas Ruína virá Aos que praticam A iniquidade Amém Amém Referência à palavra do Senhor Nós precisamos Aprender a importância de obedecer Hoje eu estou aqui como líder Pode ser que amanhã esteja você Liberando às vezes uma pequena reunião Uma grande reunião Ou às vezes uma reunião de louvor E alguém vai estar desobedecendo O que você vai fazer? Você vai pedir que obedeça Se eu pedir para que ninguém converse Por favor, não converse Se eu pedir para que ninguém saia para fora Por favor, não saia para fora Até porque sair para dentro é bem difícil Amados É um minuto só que eu preciso Eu estou olhando o relógio O caminho do Senhor É a fortaleza para os retos Você não pode Você não pode Pegar curva nenhuma não Você tem que estar reto No caminho do Senhor O que é reto? O que é que é retidão? É andar conforme Deus quer que você ande E não conforme este mundo quer O mundo obriga você a fazer coisas Que vai contra a vontade do Senhor Eu digo para você nesses últimos dias E não é novidade nenhuma Eu vou dizer Porque tem um dia que eu tenho pregado a palavra do Senhor Ande na vontade de Deus Não pegue atalhos Continue seguindo reto O caminho é estreito É espinhoso Mas não há outro Se oferecerem por aí um outro caminho queridos Sai fora dele Permaneça reto Ao Senhor Pois como diz a palavra O caminho do Senhor É fortaleza para os retos Você vai ser forte E você vai vencer Qualquer que seja a situação Porque os retos Tem Deus do lado E a maior força tem aquele que tem ao Senhor Mas Ruína virá os que praticam iniquidade 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 é tudo aquilo que vai contra os preceitos do Senhor Que vai contra a vontade do Senhor Feche seus olhos Desobediência vai contra os preceitos do Senhor Desobediência vai contra os preceitos do Senhor Eu poderia falar de fofoca De brigas De contenda Não Vou na desobediência Porque ela resume tudo Para pra pensar Se você faz qualquer coisa de errado Você está infringindo as leis Ou seja Você está desviando Do que é reto Aos olhos de Deus Te convido nesta noite A parar e pensar Porque é preciso parar e pensar De que lado você está A iniquidade tem um fim doloroso Então não seja único Ande na retidão do Senhor Porque você será bem sucedido Em todas as coisas Esta é a palavra do Senhor Para você E não tem demônio algum Que poderá te afligir Se você andar reto No caminho do Senhor Você será bem sucedido Em todas as coisas Sente-se no Deus Amado Pai Ao tempo desta reunião Eu peço que o Senhor Meu Deus Venha parar no coração dos servos E servas do Senhor Afim de que com alegria Eles vêm ofertar e dizimar a tua casa Conforme ensina a tua palavra Em nome de Jesus Amém? Você vai trazer a sua oferta O seu dízimo Até aqui Pode vir com alegria nesta noite em nome de Jesus? Ah, mas eu só tenho uma mulher Algumas mulheres Querido Oferta aquilo que você dá de coração E até porque Se você não sentir no teu coração Não precisa trazer aqui a frente, não? Amém? Ser reto É ser obediente Se você desobedecer Você quebra toda a vontade de Deus Sobre a tua vida O único que pode impedir a bênção chegar até você É você mesmo Existe alguém pior do que o diabo Eu não tenho medo de dizer isso É você mesmo Quando você diz não pra Deus Você se torna pior do que o próprio demônio Então mandará a retidão do Senhor Amém? Ande na vontade do Senhor A vontade do diabo é que você desvie no meio do caminho Que você pegue atalho Já ouvi conversando com um cara que falou comigo que estava na onda de Santo Daime Santo Daime Aqui em Juiz Fora rola muito isso Ele disse Eu vi que o negócio é do cão mesmo Ah, mas fala de Deus Que ele tem muitas religiões oferecendo caminhos aí, ó Mas só existe um caminho E não é religião Mas se você quiser adotar o nome pra religião Chama-se de amor Jesus é amor Então siga Jesus Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas Aplausos Quero agradecer Aplausos Os irmãos da cantina Obrigados irmãos que dedicaram aí o tempo pra fazer cupcake Pra fazer os bolos que eu vi servindo os irmãos ali, ó Que que era aquilo? Tá bonito Bolo salgado ou doce Quem que era agora? Doce Tem bolo salgado também lá? Tem bolo salgado É Então lá, bolo salgado, bolo doce Olha aqui, queridos Muito obrigado irmãs que deram aí o tempo pra abençoar a nossa vida Na cantina Nosso momento também Na bebê refrigerante Pepsi Guaraná Glória Vai melhorar cada dia mais Você vai ver Deus já tá aumentando a dose Antigamente o lanche era isso Agora tá... Né? Tá multiplicado Ai Jesus Era pitbulls Antigamente pitbulls não é plético E é isso aí Quero agradecer também o Felipe Que abriu a porta da casa dele Pra receber os nossos irmãos de São Paulo Tipo assim né Tá parceiro de São Paulo Já sabe né Vai tirar uma onda aí Tô No apê dos caras que são ministros Que louvor Da crash crust Eu não tenho dificuldade que falar inglês É só Jesus O Batista que me perdoçou Pra falar cego Cego A vira crash Fala crash Tá certo? Fala crash Isso aí vai tirar onda Aí ó Onde você vai? Pô eu vou lá na casa Daquela menina lá Que é fera No vocal Vou lá na casa Dos pais Filha de peixe Peixinha Do tio Do primo né? Tirou anda né? Obrigado também querido Vou ter recebido os irmãos lá na sua casa Glória a Deus Deus abençoe Deixa eu agradecer mais Os irmãos que limparam aqui hoje Ha ha Dia mais cedo Ela quer a limpeza Obrigado Rapaz que agarrou ali na mesa de sol Cutucou pra lá Cutou pra cá Pra regular Obrigado Eu não esqueci de mais alguém? Os irmãos que tem nada Os irmãos que tem O que é isso? Fez nada Fez nada Fez nada Fez nada Vou levar naquele negócio Na Qual que chama mesmo? Aqui Lá na Correjoria Como chama? Aquela parte da igreja Vou levar na junta De averguração Vou participar de nome do Senhor Vamos dar uma salva de palmas Pra Jesus que ele merece Obrigado mesmo Os irmãos que viraram De São Paulo Olha Maravilhoso Deus A gente vai estar promovendo É ver na praça Vocês já estão agarrados Pra gente Em nome de Jesus Eu fico imaginando cara Esse apetititinho cara No meio da praça Esses malucos Tudo olhando pra vocês assim Assustados Poxa Pitititinha Caralho Não Porque os adultos Já fazem som pela É difícil você pegar Pitititinho Pitititinho Pra fazer o que a gente vê Que ela vê né cara Você não repara não Eu sou extrema criança Aquela que a gente conhece sabe Os pais na cidade Ficam até assinados comigo Onde eu vejo que eles Eu paro pra conversar A gente fica com medo A sequestrar o filho Ai Jesus Eu tava lá em Vitória De Porto Santo Tirei fora com a menininha Minha esposa Mas que que essa menininha Pai não sei Eu vi lá Chegou bonito Pedi pra tirar foto É Hã? Cês me conhecem Eu sou Tintiá de Cristo É da Tum Tchum 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 Puxa Já tá armado pra vocês verem então Eu nem sabia Já tá profetizando que vocês vêm aí na praça Aqui ó Cara Aqui em Vitória Aonde? É o evento É o evento Ah tá Então cês vão vir também Cês tão ouvindo o nome da gente fora hein Batista Vai deixar cês ficar aqui daqui a boqueira Amém Deus Vamos encerrar em nome de Jesus Feche os teus olhos Vamos agradecer o Altíssimo Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Santíssimo Deus Amado Pai Ao termo desta reunião Eu peço que o Senhor abençoe Cada irmão e irmã que dedicaram o seu tempo Pra abençoar o Encheveu Peço também que o Senhor visite, Seu Deus As bandas Seu Pedro da Graus As bandas Do Pedro, Seu Deus E os irmãos Rejeto 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 Abençoa Seu Deus também A banda Ziv Amém 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 Com sete?